Rapaz, quem diria a Nintendo lembrou do Brasil e nesta semana aqui, pertinho do final de agosto, anunciou que vai lançar o Nintendo Switch oficialmente no nosso Brasil. Mas o que isso significa? Tô aqui com o PH pra discutir isso. Parece um sonho, Prandas, mas é verdade. Mas antes da gente entrar mais a fundo nesse assunto, queria lembrar pra você aí, curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, clicar no sininho pra receber notificações assim que tiver vídeo novo por aqui e também acompanhar as nossas lives diárias lá na Twitch, twitch.tv.inmbr todos os dias a partir das duas e meia da tarde. Vamos lá, PH. O anúncio foi bem econômico, né, por assim dizer. Veio por meio das redes sociais da Nintendo. É uma imagem que mostra apenas o Nintendo Switch padrão, né, o que conecta na TV, o que solta os Joy-Cons, ou seja, não tem o Nintendo Switch Lite na imagem, e diz apenas em breve, sem dar uma data, depois até a gente receber um comunicado da Nintendo, falou que, ó, chega ainda em 2020, mas não tem preço, não tem outros detalhes. De cara, PH, assim, o que significa o videogame vendido oficialmente no Brasil? O que a gente pode entender disso? Tá, vamos lá. Significa várias coisas em vários sentidos. Acho que o primeiro, e mais, acho, no campo simbólico, assim, é o fato de que a Nintendo está, de fato, olhando pra gente, de alguma maneira. Não é aquela coisa que... Eles sempre dizem, né, a gente tem a nossa comunidade, a gente sabe que tem fãs muito assíduos lá da Nintendo no Brasil. Dessa vez, eles estão realmente agindo em cima dessa filosofia, ainda que a gente não saiba exatamente o que eles estão planejando fazer. Mas, então, na prática, o que vai acontecer? A gente vai ter o hardware vendido ou pela própria Nintendo, ou por uma empresa à intermédio da Nintendo, né, como era na época do Wii U, por exemplo, que era a gaming no Brasil, que vendia por aqui, mas era uma venda oficial, porque era direto na conversa com a Nintendo ali. Então a gente vai ter um jeito de chegar, por exemplo, numa loja, numa rede varejista grande aqui no Brasil, e comprar um suíte sabendo que aquele suíte é oficial. Hoje em dia, você compra suíte Brasil afora tranquilamente, desde que você seja milionário. Só que é um mercado... Não é um mercado paralelo, é um mercado cinza, né, porque é uma importação que é feita, em geral, pelas próprias lojas, ou seja, sei lá, ou o lojista vai lá para os Estados Unidos e compra, ou ele importa unidades específicas por fora e tudo mais. Mas é um esquema diferente, e aí, obviamente, nesse esquema, ele pode estipular o preço que ele quiser. O preço do Nintendo Switch, que a Nintendo vai vender aqui, certamente virá tabelado. A gente não sabe quanto que vai custar ainda, né? Entre outros benefícios, assim, de uma venda oficial no país, a gente tem detalhes, como, por exemplo, uma assistência técnica oficial, que até existe hoje já, mas ela é super tímida, só aqui em São Paulo, então dá para esperar que talvez isso tenha mais divulgação, ou até aumente a rede de assistência técnica. Uma expansão, eu imagino, né? É, seria o ideal. A gente tem também alguns detalhes mais técnicos, como uma tomada adaptada, isso é algo que o Wii U teve quando rolou o lançamento oficial aqui no Brasil. Manual e caixa em português, o que talvez para uma galera mais aficionada, né, mais hardcore, não faça tanta diferença, mas para outras pessoas faz. Faz, então vai ter isso também. E como você falou, né, você vai poder ir em um grande varejista e encontrar o videogame, e, por exemplo, pagar parcelado, o que já é uma facilidade muito maior, torna o aparelho mais acessível para muitas pessoas. PH, você comentou aí do preço, né, que a gente ainda não sabe. Eu tenho um palpite. Ah, ok. Eu acho que o videogame chega num preço entre 3 mil reais e 3 mil 500 reais, o que é caro, é um valor salgado, mas de cara, eu acho que o grande benefício é que vai dar uma freada nesse mercado informal, o mercado cinza, né, que você falou. Porque, hoje em dia, esses valores que eu falei já são praticados por essas lojas que não necessariamente oferecem uma garantia, uma assistência técnica autorizada, não tem a tomada adaptada, não tem manuais em português, né. Então, não é que de cara o preço vai baixar. Eu acho até que o Switch da Nintendo deve, oficial, né, da Nintendo, deve acabar chegando um pouco caro aqui no Brasil. Mas acho que, por tabela, vai ajudar a dar uma segurada nesse mercado informal. Eu vou assumir um ar mais otimista aqui, o que é raro para mim, mas acho que quando você chega com isso que eu estou considerando o pior caso, eu me vejo forçado a isso, Prandez. Eu acho que o pior caso é esse. E, assim, o pior caso é esse e eu ainda acho uma coisa positiva, porque, como você disse, ele meio que coloca um teto em cima do mercado cinza, né. Porque, assim, sei lá, se a Nintendo lança o Switch a 3 mil reais aqui, uma loja que está vendendo o Switch importado por conta própria 3.200, ela não vai vender mais esse Switch. Exato. Então, eles têm que chegar ali no teto do preço estabelado. Então, isso já é bom, porque nos últimos, sei lá, seis meses, o negócio ficou completamente fora de controle. Estrambelou, né. Eu estou muito curioso com o momento, Prandez. O momento dessa entrada, esse retorno da Nintendo ao Brasil, eu hesito um pouco, acho que, de certa forma, é um pouco inocência minha achar que isso vai acontecer, mas eu acredito em alguma porcentagem da minha cabeça que, tipo, talvez eles estejam ou planejando fabricar ou, mais possivelmente, montar o Switch aqui no Brasil. E eu acho que, se isso se tornar realidade, a gente pode ver um preço mais baixo aí, talvez até 2 mil, 2 mil e 500, que é o preço que estava mais ou menos em 2019 aí, o Switch, né, na época que o dólar começou a subir de maneira meio desvairada. Por que eu digo isso? A gente pensa que esse momento, a primeira vista, esse momento em que a gente não consegue, basicamente, fazer nada em termos de importação própria, o dólar está num valor que é completamente inacessível para o brasileiro médio, os jogos de videogame estão ficando mais caros, a gente viu aí o Paper Mario passar de 250 para 300 reais. Mas, da nossa perspectiva, esse momento não faz o menor sentido a Nintendo vir para cá, né? Porque a gente, pô, a gente não tem dinheiro para gastar com videogame. Pois é, é. A questão é que, da perspectiva da Nintendo, esse momento é o melhor momento para você iniciar uma operação no Brasil. Porque eles trabalham com o dólar, cara. E, assim, tudo que eles forem fazer aqui no Brasil, eles vão pagar nada. Porque o real não está valendo absolutamente nada. Então, tipo, eles têm a perspectiva inversa da gente. Se eles forem fazer, obviamente aí, já entrando no campo da especulação, vão fazer um acordo de fabricação ou de montagem lá no Polo Industrial de Manaus, eles vão pagar muito menos hoje do que eles pagariam dois anos atrás. Ou do que eles pagariam em 2015, quando eles quebraram a parceria com a Gaming, né? Então, eu vejo no fim do túnel uma luz de possibilidade de que isso aconteça. Não estou dizendo que vai acontecer, não estou dizendo que tem informações que esse é o caso mesmo. A gente não sabe como que eles vão lançar esse videogame aqui. Mas, assim, o timing é curioso para mim. Porque eu acho que é o que justificaria eles tentarem voltar os olhos para o Brasil num momento como esse. Ter uma facilidade maior. E, antes de eu acabar a minha palestrinha aqui, só dizer que outra coisa que me faz pensar nisso é toda aquela história da guerra tarifária entre os Estados Unidos e a China, né? Que começou aí na administração do Trump em 2019. tem relatos de que tanto, sei lá, a Apple quanto Google como a própria Nintendo eles estão procurando maneiras de diversificar as plantas de manufatura deles, né? Eles estão tentando... Porque, em geral, hoje em dia, tudo isso aí é fabricado na China. É isso. É tudo na China. E isso tem sido... Não diria desvantajoso, mas é um território meio incerto com a política do jeito que está hoje em dia no mundo, né? Você não sabe, num momento, o Trump pode simplesmente inventar um bloqueio ou uma taxa a mais de importação para produtos fabricados na China. E a Nintendo, ela está tentando encontrar formas de escapar disso. E, obviamente, a única forma que você tem de escapar disso é encontrar outros lugares no mundo para fabricar o seu produto. O polo industrial de Manaus, como eu disse, é uma boa opção nesse momento, né? Porque está barato. É só chegar, cara. Então, assim, eu tenho um certo otimismo. Cara, acho muito interessante esse otimismo. faz todo sentido, né? Porque, como você falou, está mais barato do que nunca para a Nintendo investir aqui no Brasil. Ainda acho que toda a situação de crise econômica e o fato de o povo não ter muitas condições de comprar pode pesar um pouco, mas, assim, faz todo sentido mesmo. Eu gostaria de embarcar, mas eu ainda acho que a Nintendo, pelo menos num primeiro momento, acho que vai seguir pelo caminho de trazer o videogame importado, como eles fizeram na última incursão, né? Por meio da gaming, que antes era a lata mel e tudo. Nos últimos anos, sempre que a Nintendo citava algo sobre talvez voltar para o Brasil, eles citavam de alguma maneira a busca por um parceiro. Então, sou um pouco mais cético com relação à fabricação local, até porque é algo que Sony e Microsoft também abandonaram nos últimos anos, né? Em algum momento, a gente chegou a ter Playstations e Xboxes fabricados aqui e eles pararam com isso e não tem previsão disso retomar com a chegada da nova geração. Mas vamos lá, vamos em frente porque ainda tem mais coisa para a gente comentar aqui. Sim. Seguindo em frente, a gente tem aí também o Nintendo Switch Lite, que é um videogame mais barato, é um videogame que tem menos tarifas do que um console tradicional que você pode conectar na TV, porque ele é enquadrado como um portátil e nos últimos meses a gente teve algumas reduções de impostos para isso, porém, no anúncio da Nintendo, aparentemente, a princípio, pelo menos, não contempla o Nintendo Switch Lite, lembrando que o Switch Lite, assim como o Switch convencional, já foi homologado pela Anatel, que é uma etapa necessária. Então, deve vir também, né? Eu acredito que sim, cara. Se eles se deram ao trabalho de homologar, acho que eles devem ter planos para os dois. Na verdade, a minha teoria de antes é que se eles fossem lançar o Switch, eles só lançariam o Lite. Fiquei surpreso deles usarem o Switch normal para ilustrar esse anúncio. Mas eu acho provável sim, tanto que vamos lembrar que, por exemplo, o 3DS era um videogame que era vendido aqui no Brasil ao longo da vida útil dele e por preços acessíveis, né? Até por causa dessa taxa de tributação menor, né? BH, saindo dos videogames, indo agora para os jogos, porque também tem muitas perguntas sobre isso, né? Hoje em dia, a Nintendo tem um canal oficial de venda de jogos aqui no Brasil, que é o site Loja Nintendo só para jogos via download, em formato digital. Você acha que esse lançamento oficial do console também vai vir com jogos em mídia física? Sim, acho que sim. Acho que em mídia física, sim. Eles vendem jogos em mídia física em basicamente todos os territórios da América Latina atualmente. O Brasil é a exceção, se não me engano. Acho que o Brasil e a Argentina são dois países que não têm o cartuchinho sendo vendido ali. Mas eles vendiam até jogo de 3DS aqui com bastante... Tipo, vinha com aqueles... Aquelas luvas. Eram umas luvas, né? Eles vinham encapados. A caixinha vinha com um extra, né? Em português. Eu acho que... Vale lembrar, só queria fazer um parênteses, né? Os jogos de 3DS e o Wii U vinham com isso. Que era muito legal em termos de coleção, mas era, na verdade, uma gambiarra porque pra poder vender jogo em mídia física no Brasil, a capa do jogo tem que estar em português. É. E eu acho legal isso, porque é positivo. Porque, sei lá, a gente sempre pensa com a cabeça... Eu, pelo menos a princípio, eu penso com a cabeça de alguém que sabe falar inglês, né? Mas, pô, o maluco que vai na loja lá comprar o joguinho dele e, tipo, você vira a caixa e, ah, tá tudo em inglês. Eu não sei o que que é isso, né? Tem que pensar nesse tipo de coisa também. Então, eu acho que se você tá se dando o trabalho de lançar o console, eles vão lançar o cartuchinho também. Pelo menos espero. É, também espero. Acho que... Eu acho difícil, pra ser sincero, talvez venha em um segundo momento porque, por exemplo, você citou a possibilidade de, talvez, montarem, fabricarem o Switch aqui, o que ajuda a baratir aos preços, né? Que é uma situação já mais complicada com o cartucho, né? Ele, muito provavelmente, teria de ser importado. E, já que estamos falando de jogo, a gente chega numa outra questão aí, já antiga. Jogo da Nintendo em português. Eu acho que essa é a parte mais importante, Prandas. Uma coisa que, assim, eu garanto, isso vai acontecer. O sistema vai ganhar uma versão em português do Brasil. Tá. E, assim, hoje em dia, quem quer jogar com o sistema Switch em português, tem que colocar o português de Portugal, né? Exato, exato. Grotesco. Isso, com certeza, absoluta, cara. Isso é coisa que eles fazem em absolutamente todos os territórios em que eles lançam o videogame. Não tenho dúvida de que isso vai acontecer. Os jogos, cara, aí já é mais complicado. Vamos lembrar, a gente tá sempre traçando paralelos aqui com o que aconteceu no passado. Jogo de Wii U e 3DS não tinha em português, mesmo sendo vendido oficialmente aqui no Brasil, né? Pois é, sim. De lá pra cá, mudou um pouco esse paradigma, porque a gente viu a Nintendo traduzindo alguns jogos de celular. o Mario Run era em português, o Mario Kart é em português, se eu não me engano. É em português, sim, sim. O próprio Dr. Mario World, que não é lançado no Brasil oficialmente, tem versão em português do Brasil também. Então, assim, eles estão engatinhando na questão tradução para o jogo de português do Brasil. Se isso vai significar tradução de jogos de Switch também, eu gosto de dizer que sim, mas eu não tenho indício de que isso vai acontecer. É simplesmente uma coisa de esperança, de vontade. E acho que teria dois passos ainda, né? Seria, primeiro, eles traduzindo os jogos que estão no futuro. Então, sei lá, o Breath of the Wild 2 e, eventualmente, sair aqui no Brasil também com a tradução em português. Acho que esse seria um estágio. O estágio mais avançado, que é o que eu queria ver, obviamente, é lançarem patches de tradução para os jogos que já existem. E, assim, cara, quantas... A gente fez live recentemente jogando Mario Kart, jogando Splatoon, jogando Tetris 99 com a galera aqui do chat. Cara, tem muita gente jogando esses jogos aqui no Brasil. Então, assim, gente para ler isso em português não falta. Seria muito, mas muito legal e acho que uma prova muito encarecida, assim, de que eles realmente se preocupam com a gente. Eles voltarem atrás e lançassem patches para, por exemplo, Breath of the Wild 1, para o próprio Mario Kart 8 Deluxe, que foi o jogo que eles usaram para ilustrar o anúncio, né? O Switch, ele está rodando o Mario Kart 8 ali. Isso aí é meio sonho distante para mim. Eu acho mais provável o negócio ser fabricado aqui do que eles traduzirem em jogo para português, mas... Tá na hora, cara. Qualquer jogo indie está vindo em português agora. Não tem desculpa, né? E existe um precedente também nos jogos de celular que é o Fire Emblem Heroes. Quando ele foi lançado ele não tinha localização em português. É verdade. Um ano depois ele ganhou via patch tradução para o nosso idioma e assim, Fire Emblem Heroes é um jogo robusto, tem muito texto. Não é que nem o... Sei lá, o Super Mario Run que é tipo, sei lá, em um dia você consegue traduzir todos os textos daquele jogo. O Fire Emblem tem muito texto, muito diálogo. Eu pessoalmente acho que é inevitável uma hora eles vão chegar nos jogos em português, até porque já está muita pressão por parte dos fãs. Eu acho até que é mais provável a gente ter os jogos em português do Brasil antes de ter jogos em mídia física aqui no país. Tá. Por esse passo que eles já deram de, ah, tem o Loja Nintendo, que já está aí consolidado, sabe? De uma maneira torta, o fato de eles terem aumentado o preço do Paper Mario e do Clubhouse Games mostra que eles ainda prestam alguma atenção nisso, né? Porque eles lembraram que, opa, tem que aumentar o preço, né? Mas se está aumentando o preço, também tem que, de alguma maneira, melhorar a oferta, né? E jogos em português parece algo muito ao alcance deles e que teria um custo-benefício, assim, muito grande. É a fronteira final, eu acho, né? Eles são a única, sei lá, é eles e quem mais? E a Square japonesa, que não traduz para o português do Brasil mais, Assim, um ou outro, né? Um ou outro. O Final Fantasy VII Remake tem legendas, né? Bem lembrado, bem lembrado. Até eles estão na frente da gente, tá difícil, tá difícil. Tá difícil, tá difícil. Mas acho que, no geral, aconteça o que acontecer, a gente vai saber mais detalhes em breve, quem sabe, ao longo de setembro, mas é uma notícia positiva, isso aqui não tem muito como disforcer, por mais que seja, como a gente se alientou ali no começo, o pior caso, na pior das hipóteses, a gente vai ter um teto para o mercado cinza, já é uma notícia positiva para o fã de Nintendo no Brasil, né? E a gente acabou comentando só meio por alto, mas assim, já faz mais de cinco anos que a Nintendo tinha parado a venda de videogames oficialmente aqui no Brasil. Foi em janeiro de 2015. Exato. Ainda era o Wii U, a gente nem sonhava com o Switch, e agora já tem eles aí prometendo que ainda em 2020, o Switch começa a ter venda oficial aqui no nosso país. Mas é isso aí, né, PH? Como você falou, a gente fica de olho aí esperando por mais novidades, quem sabe em setembro. A dica é seguir a gente aqui do The Enemy, pode ser aqui no YouTube, nas redes sociais, na Twitch, então já sabe, clica aí para se inscrever, deixa o joinha e vem acompanhar as nossas lives na Twitch, esse papo aqui todo foi gravado lá na live, então vem aí com a gente e diz nos comentários o que você acha aí dessa volta da Nintendo. E até a próxima. Tchau!